O ser humano pode ser, todo e qualquer ser humano pode ser conhecido por outro, mas não pode ser pensado. Você pode pensar a respeito da pessoa, mas você não pode pensar a pessoa. Se você a pensasse, ela se tornaria inteiramente um dado da sua consciência, um produto da sua elaboração mental, e ela cessaria de existir como tal. Então, tanto o nosso eu substantivo, quanto o conhecimento que nós temos de qualquer pessoa, é que nos dá a dimensão de um treco chamado existenciar. Note que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós pensamos e conhecemos são essências. Essências e propriedades, etc, etc, mas e existência? Nem mesmo a percepção sensível atual me dá a informação de existência. Porque qualquer percepção sensível se refere somente aos dados que estão presentes aqui. Portanto, também é um conteúdo de consciência meu. Tudo o que eu sinto, penso, lembro, etc, é tudo conteúdo de consciência meu. Então, o que é que me garante que tudo isto existe efetivamente? E não é apenas um pensamento meu. É porque eu também existo para mim mesmo como algo que é mentalmente inacessível. E eu sei disto. Vocês estão acompanhando? Quer dizer, o conhecimento de existência chega ao conhecimento da minha própria existência chega a mim, não como uma informação dos sentidos, que informação dos sentidos é apenas um estado mental meu, chega não apenas através da minha memória, mas chega através dessa modalidade não mental de conhecimento, que é o conhecimento por presença, que está subentendido por baixo de todo o conhecimento, por pensamento, por memória, etc, etc, etc. Essa dimensão de existência, ela foi tão esquecida ao longo da filosofia moderna que no século XX houve uma reação chamada de existencialismo, que diz que a existência é tudo, mas daí tiraram conclusões erradas também. O que eu estou falando não é existencialismo, é outra coisa, completamente diferente. Mas o existencialismo pode ser todo ele explicado como uma reação tardia e inapropriada ao esquecimento da dimensão existência. Quer dizer, que durante séculos a filosofia só não fez nada se não examinar pensamentos humanos, fazendo a abstração da existência ao ponto de declarar como Riume que ele próprio não existe, existe apenas as suas sensações, os seus pensamentos, etc, etc. Está certo? Então, os pensamentos, sensações, são todos descontínuos. E existência é uma coisa que é contínua no tempo. Não se pode falar de existências instantâneas. Uma coisa que dura a existência por um fragmento infinitesimal, de tempo não existiria de maneira alguma. Quer dizer, existência é persistência no tempo. Persistência absolutamente imutável. E é necessário que exista este fundo imutável para que as mudanças possam ocorrer a algum sujeito. é este eu substantivo. É ali que você encontra a experiência de imortalidade. Ali você entende que este eu substantivo, a partir do instante que ele existe, ele não tem como ser suprimido. Por quê? Porque ele está por baixo de todas as mutações, e está inclusive por baixo da suprema mutação, que é a morte. Tanto está que, nesses estados de morte clínica, o eu substantivo permanece. Estão entendendo? Então, às vezes as pessoas perguntam, não, mas eu não estou entendendo direito. Você não vai entender isso direito, enquanto você tentar apreender isso por pensamento. Não é possível pensar isso. isso só pode aceitar, você pode assumir, quase, por assim dizer, a responsabilidade de saber que você existe substantivamente. Ora, com isso eu vou passar a responder uma pergunta aqui. André Marca. Sobre esse tema da alma imortal, não sei se compreendo bem o que o senhor está expondo. A alma carnal representa sensações e apetites, algo de intelecto, mas não o nus e a vontade. E a alma imortal representa o intelecto agente, o nus e a vontade? Não, 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 não. A resposta a todas as perguntas é, não sei. É que você está tentando converter esta explicação numa outra terminologia que não foi feita para ela. Toda esta terminologia desenvolvida pela filosofia clássica e escolástica, ela se destina, vamos dizer, a descrever a estrutura do ser humano a partir do fato da alma carnal e dos seus estados interiores. E eu não estou partindo da existência de um negócio chamado alma carnal, estou partindo de uma coisa muito mais básica. Note bem que toda esta explicação eu não usei uma única vez a expressão carnal e espiritual. porque a diferença do carnal e do espiritual só existe, meu filho, partindo do carnal, que é exatamente o que eu não fiz. Então, eu não creio que seja possível descrever este fenômeno que eu estou descrevendo com estes outros conceitos, mesmo porque o que eu estou fazendo é uma descrição de experiência. Por isso mesmo não pode ser uma demonstração mas aí ele pergunta a alma imortal é que vai para o inferno? Porque aquilo que o senhor chama alma carnal e o narrativo social só existe neste mundo e portanto não define a salvação da nação? Sim, é claro. Como que a parte carnal poderia ir para o inferno se ela morreu? Se morreu você não tem mais aquele corpo. Aquilo não tem mais como não pode sofrer ação nenhuma. está certo? Mas o eu substantivo sim, este vai. Está certo? O eu substantivo você pode chamá-lo de alma imortal? Daí ele pergunta a alma carnal também não faz escolhas porque ela não tem vontade ela apenas segue as paixões e os apetites. Eu digo você precisa ver que a alma carnal não existe. A alma carnal é um aspecto do seu eu substantivo. é um aspecto que vigora durante a sua vida biológica. Ela não é uma outra coisa ela não é uma outra pessoa ela não é um outro ente ela é apenas uma função. Agora Deus por mais onipotente que seja não poderia punir uma função ele tem que punir um sujeito e o único sujeito que existe é o eu substantivo. Então somente este pode ser para raciocinar teologicamente objeto de salvação da nação então para aqueles vamos dizer que tem uma perspectiva religiosa você pode tirar o cavalo da chuva é o seu eu substantivo que pode ser vamos dizer sofrer a salvação da nação o outro não pode sofrer de manhã algum agora o outro ele só é uma função temporária. então também precisa ver que todos nós existe um ditado russo que diz um só idiota capaz de fazer mais perguntas do que 60 sábios poderiam resolver responder. Então isso acontece dentro de nós a parte nossa que faz perguntas é a parte que tem angústia que tem medo e que deseja segurança não a parte que deseja efetivamente conhecer. A origem das nossas perguntas nem sempre há uma curiosidade cognitiva efetiva em geral é apenas a busca de um alívio para angústia para medo e nesse estado bom, esse estado não é o mais apropriado para a busca de conhecimento embora Aristóteles diga que o conhecimento começa com espanto ele diz bom, mas se o espanto não passar você não vai conseguir conhecer nada quer dizer ele nasce de uma meditação retroativa sobre algo que o espantou mas se continuar espantando você vai ficar assustado demais para você poder examinar a realidade como ela é então aos poucos é necessário que a nossa máquina de perguntar se cale e entre em ação a máquina de admitir a verdade a verdade não é conhecida Kant dizia nós temos que interrogar a natureza interrogar o objeto como um policial interroga a testemunha assim você não vai conhecer nada porque você vai obter dele as respostas que você quer você vai forçar o bicho a falar você chega lá enche o prisioneiro de porrada é aquele negócio do policial brasileiro no concurso de polícia que venceu porque soltava um coelho e tinha que achar o coelho mais rapidamente então a polícia americana achou em 20 minutos a inglesa achou em 10 minutos etc mas o brasileiro achou em 2 minutos abriu uma caixa tinha lá um porco espinho aterrorizado o porco espinho eu confesso eu sou o coelho eu sou o coelho então o método do Kant resulta nisso você obriga o coelho aterroriza o porco espinho e ele diz que ele é um coelho agora às vezes é um negócio de perguntar quem que você é o que que você é e esperar que o objeto diga seja o objeto humano ou seja qualquer outro objeto então é isso que eu chamei a contemplação amorosa quer dizer você não encarar o objeto como quem o interroga assim como um polícia mas como quem quer ouvi-lo quem tem amor pela existência daquele objeto quer que ele seja ele mesmo e quer que ele se declare tá certo então é por este método que eu estou obtendo estas coisas não é espremendo e perguntando é esperando que a realidade fale por si então isso eu chamo método da confissão ou método da admissão então é evidente que se nós queremos imediatamente uma resposta a todas as questões teológicas que podem surgir a partir daí ah nós vamos ficar numa confusão dos diabos não se trata disso talvez essas perguntas tenham resposta mas não já porque quem diz que essas perguntas são adequadas ao objeto é necessário esperar que ele diga nós estamos aqui reconhecendo um fato e não proclamando uma doutrina para passar do reconhecimento do fato a uma doutrina especificamente uma doutrina teológica e os passos são muitos e bastante e bastante complicado porém algumas coisas são bastante bastante óbvias como por exemplo somente o eu substantivo ou a alma imortal pode ir para o céu se existe um céu e inferno somente ele pode ir para lá não é isso? Segundo a alma carnal não existe enquanto tal existe somente como uma função temporária do próprio eu substantivo se não nós teríamos que voltaríamos de novo ao vício linguístico do dentro do corpo e fora do corpo não é isso? quer dizer o corpo é uma função ele está colocado dentro do eu substantivo e é uma função temporária está certo? então só pode ser entendido como tal ele não é a sede onde acontece nada quer dizer esses experimentos de morte clínica eles mostram isso da maneira mais patente por quê? porque o que o sujeito apreende nesse momento são é incrível são sensações físicas o sujeito vê ele enxerta coisas pessoas lugares que existem e que estão sendo observados no mesmo instante por outras pessoas que estão vivas e acordadas ou seja não é um estado mental dele como pode haver estado mental sem atividade cerebral? tudo que é mental é cerebral meu filho então isso aqui não é mental isso é existencial e por isso mesmo só acontece no estado de parada da atividade cerebral então não é um estado mental agora nós estamos tão habituados a olhar tudo pelo lado mental que nós voltamos a colocar a questão nesses termos uma vez duas vezes mil vezes e mil vezes o objeto vai dizer não é assim meu filho você conhecer o seu eu substantivo mentalmente ou a sua alma imortal mentalmente é tão impossível quanto conhecer uma pessoa mentalmente se você reduz uma pessoa a um conteúdo da sua consciência o que você está conhecendo não é ela é um pensamento que você teve a respeito dela ora na vida diária nós temos essa experiência mil vezes a diferença de pensar numa pessoa e encontrá-la veja a presença física basta para isso? não a pessoa para estar na sua frente e você não está não tem consciência dela como pessoa mas às vezes você tem então você entende que ela é um centro executivo agente que ela é um eu substantivo separado do seu distinto do seu e que ela usa a palavra eu com o mesmo direito que você usa ou seja ela está investida de existência real é só assim que você conhece o ser humano o resto você pode conhecer estados dela tal como você recorda pensamentos circuitos mentais dela mas isso não é ela o conjunto do que você pensa sobre uma pessoa vamos dizer é um grão de areia no oceano comparado com a pessoa real daí ele pergunta quando Cristo diz ama teu próximo como a ti mesmo quer dizer que em primeiro lugar precisa cuidar da alma imortal como recomenda Sócrates na apologia pois só a alma imortal que é capaz de verdadeiramente amar o próximo é lógico pois é só ela que existe a alma carnal está falando é só uma função uma função não existe em si ela existe como ação praticada por um sujeito então só o sujeito efetivamente existente é capaz de ter amor ao próximo então vamos fazer aqui uma pausa então vamos lá vamos retomar aqui aqui tem algumas perguntas muito interessantes eu vi o Ricardo Saraiva é Saraiva ou Saraiva não sei ele pede que eu repita a explicação a respeito da diferença entre pensar uma pessoa e pensar numa pessoa se você pensa numa pessoa você pensa algo dela você pensa algum aspecto alguns aspectos dela por mais complexos que sejam não abarcam a pessoa toda de maneira alguma esse aspecto só tem alguma validade alguma realidade para você porque você sabe que eles estão encaixados dentro de uma pessoa real que transcende infinitamente esse círculo do que você está pensando dela se você por um instante só você imaginasse que a pessoa se constitui só daquilo que você está pensando ou do que você sabe dela ela cessaria de existir como entidade independente se tornaria um estado de consciência seu então seria um produto da sua mente e você estaria sozinho pensando num ente inexistente que é constituído apenas de estados internos seus então a validade de tudo o que nós pensamos e sabemos a respeito de outras pessoas baseia-se inteiramente na certeza que você tem de que cada uma delas é um eu substantivo que existe fora independentemente de você se você suprimir isto então tudo se transforma num teatro mental e pensar em pessoas é apenas vivenciar estados subjetivos dentro de você mesmo você estaria na mais absoluta solidão no estado solipsístico no entanto nós sabemos que essas outras pessoas estão ancoradas na realidade que elas tem um eu substantivo e isto não depende da sua presença ou ausência física momentânea pessoas que existiram em outras épocas e das quais você só sabe aquilo que você pode ler a respeito delas ou que outros relataram dela esses pontos que você fica sabendo também só tem validade porque você sabe que as pessoas existiram substantivamente e que na sua totalidade no seu verdadeiro ser elas tinham muito mais do que isto por exemplo você imagina assim todos os processos fisiológicos e neurofisiológicos necessários para que a pessoa continue existindo no tempo esses processos nunca foram interrompidos desde que a pessoa nasce até que morre são contínuos se parar os batimentos cardíacos ou se parar funcionamento do cérebro a pessoa morre então como que você poderia pensar todos os processos fisiológicos de uma pessoa desde que ela nasce até que ela morre isso é impensável e no entanto você sabe que isto existe você sabe que se a pessoa está viva é porque os processos continuaram não pararam um minuto sequer então esta continuidade existencial mesmo considerada só do ponto de vista físico é um elemento fundamental para que você saiba que a pessoa é real e não um produto da sua consciência e no entanto tudo isto é inacessível ao seu conhecimento conhecimento mental mas por baixo conhecimento mental você tem o que? você tem a certeza da presença substantiva o conhecimento por presença ele não é pensável mas ele é a coisa mais óbvia do mundo ele está presente em tudo ele está embaixo de tudo que nós pensamos só que ele não é um estado de consciência não é um conteúdo do seu pensamento ele é uma situação real existencial que você só pode admitir e esse admitir significa saber que não foi feito por você saber que você é apenas um dentro de uma infinidade existentes então aí você passa do plano do mero conhecimento do plano do pensamento para o plano do fato e esta justamente é a diferença que vai aparecer num segundo exemplo aqui que também vem através de uma pergunta do Alexandre Augusto Pérez o padre Paulo Ricardo em seu site diz que a filosofia consegue investigar até um determinado ponto sobre o ser humano no sentido teleológico mas a partir daí não consegue e a escatologia caminha para além desse ponto partindo da revelação divina bom então você não pode esquecer o seguinte tudo o que nós na ciência na filosofia podemos fazer são conteúdos do nosso pensamento de modo a fazer com que eles sejam adequados à realidade existente mas a revelação divina não é um pensamento que nós temos não é uma doutrina ela é um fato então ela é um fato que está presente assim como o universo físico está presente não é um conteúdo do nosso pensamento então vamos dizer do ponto de vista universitário disciplinar nós dizemos olha aqui nós temos a faculdade de filosofia ali nós temos a faculdade de teologia está certo mas substantivamente essas coisas não estão no mesmo plano claro que a teologia enquanto disciplina praticada por homens está mais ou menos no mesmo plano da filosofia mas o conteúdo dela que é a revelação divina é o próprio universo é a própria realidade universal então não é um conteúdo de pensamento embora chegue para nós sob a forma de uma doutrina elaborada por homens então ela não não está no mesmo plano porque você está confrontando vamos dizer aí um conjunto de pensamentos de elaborações teóricas humanas com o próprio fato brutal da existência então nós como disse São Tomás aqui nós falamos através de palavras Deus fala através das palavras e dos fatos que fatos a totalidade deles então é claro que essas coisas não estão no mesmo plano então e se você pensar bem o que constitui a revelação divina é aquilo que está na Bíblia e no Evangelho eu falo não meu filho isso aí veio muito depois a primeira revelação divina foi a própria criação a totalidade do cosmos existente então como é que você vai colocar isso no mesmo plano de uma teoria humana não dá na finalidade da nossa teoria é nos adequar a isto e não tentar vamos dizer equacionar duas doutrinas no mesmo plano falando então também é claro que acontece que muitas vezes vamos dizer o a pessoa do teólogo pode assumir vamos dizer um papel até abusivo nisto aí está certo porque ele vai pegar a sua teologia pessoal e investi-la da autoridade da própria revelação divina isso aí todo mundo está cheio de teólogos que fez isso e essa é por isso mesmo que eu considero a teologia uma disciplina perigosa até certo ponto porque a revelação divina ela é o próprio tecido da realidade é Deus falando através dos fatos está certo mas a interpretação que um teólogo em particular faz disso não é a mesma coisa então mas também não quer dizer que os filósofos não possam ser afetados da mesma doença todos podem o filósofo apenas deve ter a consciência de que ele não está falando em nome da revelação divina mas apenas as suas parcas luzes e o teólogo se fala em nome da revelação divina ele tem que tomar cuidado com o que ele fala não é qualquer especulação teológica que vale se não até a teologia da libertação valeria alguma coisa Eloy Weitz pergunta se a existência do eu substantivo tem permanência no tempo então as três funções acabam com a morte elas acabam elas acabam em que sentido na verdade elas não podem acabar elas acabam no sentido executivo da coisa mas enquanto dado por assim dizer de memória da alma imortal elas não acabam elas simplesmente deixaram de ser executivos e passaram a ser conteúdos de consciência quer dizer você se lembra da sua vida se você se lembra então a vida não acabou completamente ela simplesmente deixou de ser executiva e ela se transforma num dado do passado já então fechado porque o 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 transformações é que nós chamamos a vida terrestre acabou quer dizer ela acabou ela não sucede mais mas ela não é extinta ela não desaparece ela não volta para o nada isso é muito importante veja o fato de que nessas experiências da morte clínica o sujeito veja o seu corpo mostra que o corpo se transformou para ele agora num dado de consciência portanto você não pode dizer que ele está separado do corpo dizer que ele está separado do corpo quer dizer que você está separado dos seus próprios dados de consciência é uma coisa que não quer dizer nada você ter consciência de algo é você estar ligado a ela de alguma maneira então vamos dizer o que há não há uma extinção é como se fosse uma uma reversão de perspectiva uma mudança de perspectiva onde aquilo que era grande fica pequeno o que era próximo fica distante o que era presente se torna passado etc etc então diz o eu substantivo fica na eternidade bom ele fica na eternidade e tudo que está dentro dele como conhecimento também fica na eternidade mas o que eu não entendo é que em estado ele fica na eternidade ele fica na eternidade no mesmo estado em que ele está aqui agora porque se ele é eterno se ele é imortal ele é imortal agora e vamos dizer a consciência ela continua do mesmo modo eu me lembro de ter mencionado aqui os fatos relatados pelo Monsenhor de Segur de pessoas que retornavam do inferno para informar as pessoas eu estou aqui por uma sentença justa de Deus se ele sabe que a sentença é justa é porque ele se lembra do que ele fez então tudo o que ele fez toda a sua vida terrestre está lá presente só que ela não é mais o centro executivo o centro executivo é o próprio eu eterno mas note bem a dificuldade aqui é uma dificuldade de terminologia toda a terminologia da filosofia mas a da teologia também foi feito com imagens tiradas da nossa vida terrestre então só se aplicam a essas realidades por analogia de uma maneira imprópria então tudo o que nós dizemos nós temos que contar com a capacidade do ouvinte entender para além do que nós falamos ou seja se vocês podem reconhecer o que eu estou dizendo é porque de algum modo vocês têm a intuição do seu eu substantivo na verdade não é a alma carnal que tem intuição do eu substantivo é o eu substantivo que tem intuição da alma carnal é só ele que age na verdade e a dificuldade é que justamente ele não pode ser objeto de pensamento ele só pode ser objeto de reconhecimento mas tão logo você o reconhece o seu foco de atenção também se desloca da esfera carnal para a esfera imortal e você começa a ver as coisas num outro plano isto pode ser extremamente desconfortável para a mente carnal porque ela está acostumada a pensar que aquele mundinho no qual ela vive é tudo e de repente ela descobre não é que o mundinho não é que o mundo é muito maior do que eu estava pensando eu mesmo sou muito maior do que eu estava pensando eu não posso me pensar eu não posso me transformar a mim mesmo em objeto de pensamento eu posso pensar em mim mas eu não posso pensar a minha pessoa como totalidade eu só posso existir e aceitar a existência assim como o universo mas eu não posso pensar o universo eu posso pensar num conceito do universo mas o conceito do universo é um pensamento meu e o universo continua existindo fora de mim e aí